Tenho recebido muita pergunta querendo saber como é que eu faço pra dar conta de tudo. Da casa, das crianças, do meu trabalho, do meu marido. De vez em quando, cuidar do cabelo a cada três meses. Por sinal, já está chegando. Daqui a duas semanas, lá estou eu. Só que eu preciso contar uma série de coisas que você não sabe, que você nem imagina e muita coisa que a gente tem em comum. Mas como eu quero a privacidade, bora conversar no bem-ano feminino? Olá! Seja muito bem-vindo ao meu banheiro feminino! Bem hoje, né? Que eu vim aqui te contar os perrengues que eu passo. Porque a internet é o seguinte, aquela frase clássica, ela mostra as pingas que eu tomo, mas não mostra os tombos que eu levo. Então, claro, às vezes acaba passando uma imagem, que eu estou sempre feliz, que eu dou conta, que eu consigo, que eu faço, que eu sou uma super mulher e que eu sou o máximo e não, não sou nada disso. Ok, eu faço bastante coisa, mas eu tenho certeza que eu não faço mais do que você faria. Sabe por quê? Tem muita coisa que eu não dou conta. Eu não dou conta, por exemplo, de fazer uma make pra mim fazer o banheiro feminino pra você. Tô aqui, ó, de cara lavadíssima. Eu não tenho creme, não tenho nada na minha pele. É exatamente assim, essa sobrancelha toda falha. E pra mim não tem problema eu te expor esse lado. De verdade, eu fico confortável com a forma que eu sou. E eu fico confortável porque eu vivo com essa pessoa todos os dias. Porque se todos os dias de manhã eu passasse na maquiagem pra eu me sentir mais bonita, e realmente eu me sinto mais bonita quando eu tô maquiada, isso me roubaria um tempo que eu não tenho. Pois é. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de prioridades, então todos os dias eu tenho que fazer as minhas escolhas e definir as minhas prioridades. Tem algumas coisas que não tem como negociar. Por exemplo, todo dia eu tomo café da manhã com meu marido, é um tempo que a gente tem, geralmente as crianças estão com a gente, se eles perderem 10 minutinhos ali da hora de acordar já não dá tempo, porque o Flávio tem horário. Todos os dias eu levo as crianças à escola, todos os dias eu busco as crianças da escola, todos os dias eu tento trabalhar de manhã, e geralmente eu fico extremamente irritada porque eu não consigo, porque a quantidade de mãe que eu ouço é uma coisa absurda, assim como você. Eu falo que se eu ganhar um centavo por cada mamãe que eu escuto, em meia hora eu faço o meu primeiro milhão. É muita mamãe, não? Podia ser um papai, vovó, mas não, é mamãe mesmo. Então é óbvio que eu sempre vou ter que deixar uma coisa de lado, deixar uma coisa para depois, ou fazê-la mal feita, em prol de uma outra coisa que eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu dinheiro, o meu rendimento, a minha família conta com esse meu rendimento, então é uma coisa para mim que é inegociável. Sim, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir para o meu Instagram, eu preciso produzir para o meu blog, eu preciso produzir para o YouTube. Eu não tenho como não fazer isso. Eu também tenho que ter os meus horarinhos de lazer, vamos dizer assim. Então eu tenho que parar alguns minutos do meu dia também. Por exemplo, logo depois do café da manhã, é meu momento de fazer o número dois. Olha aí, eu compartilhando intimidades desnecessárias, mas é para você entender. Nesse momento, a única pessoa que está comigo é a Pitty, minha cachorrinha, que fica comigo no banheiro. As crianças não entram, se vierem bater na porta, eles vão ter que esperar, porque esse é o meu momento, eu preciso desse momento, sozinha ali, só eu. Tem dias na semana que eu programo, ah, hoje eu vou gravar, eu vou fazer isso, aí de repente eu descubro que está faltando coisas essenciais, eu tenho que correr no supermercado. Ou eu tenho que correr para comprar o material das crianças, o lápis que está acabando, isso porque eu compro caixa, para evitar isso, mas nem sempre é possível. Ou se não, eu descubro que tem alguma outra coisa importante, ou aparece uma reunião, ou um e-mail, ou qualquer outra coisa, e todos os meus planos vão por água abaixo. Por isso, eu tenho sim a minha agenda super controladinha com o que eu tenho que fazer, mas eu tenho também que ser flexível. Meu trabalho exige flexibilidade, porque eu trabalho em casa, e eu tenho minhas crianças em casa comigo. Eu também deixo de lado os cuidados comigo. O único médico que eu sempre vou é o meu ginecologista, uma vez por ano. Fora esses, eu quase não vou a médico. Muito, muito difícil. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa, tantas outras prioridades, que o cuidado comigo acaba sendo deixado muitas vezes de lado. Unhas, eu parei de fazer. Antes eu gostava. Nossa, que delícia fazer unha, né? Adoro, fica tão bonita, linda. Mas eu não tenho esse tempo hoje. Eu tive que abrir mão disso também. É claro, se eu vou pra algum evento, eu tenho que encaixar isso na minha agenda. Mas eu não dou conta de fazer tudo. Eu não dou conta. Mas eu não dou mesmo. É frustrante? Absurdamente. Eu ia falar que era um pouco, mas não é muito. Eu sofro com isso. E muitas vezes isso transparece. Não só no meu vídeo, mas também no... Quem convive comigo percebe que eu tenho, de repente, umas crises de ansiedade de querer fazer tudo pra ontem. A minha fala nos vídeos ou no Instagram fica extremamente acelerada. Aí vem a minha irmã falar Calma, mulher! Porque ela percebe. E essa é... Até porque ela me conhece muito bem, diga-se de passagem. Mas... Porque eu faço tanto hoje, pensando, né? Viveu agora. Pensando no que eu tenho que fazer daqui a dois minutos, que eu acabo me deslocando pro futuro. E eu tenho que chegar logo lá. E isso atrapalha muito o meu rendimento. E me atrapalha também no prestar atenção com as crianças. Eu tenho que prestar atenção no que eles me falam, no que eles estão me trazendo de coisas. Muitas vezes eu acabo não dando a devida atenção exatamente porque eu tô pensando qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer. Então... Não. Eu não dou conta. E... O não dar conta é uma coisa que eu sei lidar. Porque eu sei que tudo que eu tenho que fazer eu não vou conseguir mesmo. Eu tenho essa consciência. Mas quando eu deixo alguma coisa importante pra trás, isso, claro, me traz sofrimento, me traz angústia. E... Eu sei qual que é o segredo pra lidar com isso. Eu não sei o que fazer muitas vezes. Mas... O que eu queria pedir pra você, assim, de coração, é que... Quando você vê qualquer influencer, qualquer pessoa, qualquer mãe, e você vê que ela tá linda, com os filhos lindos e que tá tudo certo, saiba que na vida dela não tá tudo redondo, não. Tem vários leões que ela tem que matar todos os dias pra ela transparecer essa beleza pra você. A gente gosta de ver coisa bonita, a gente gosta de ver pessoas bem-sucedidas, a gente gosta de ver famílias bonitas, a gente gosta de ver tudo em ordem, a casa em ordem, a vida em ordem, mas isso não é realidade pra quase ninguém. Porque é muito difícil você colocar ordem em tudo isso e continuar sorrindo e disposta. Isso demanda energia e como eu falei, você sempre vai ter que sacrificar uma coisa em prol de outras. Tem amigos que eu não vejo há muito tempo, por falta de tempo, por não conseguir encontrar. Tem parentes que eu falo, a próxima vez que eu vou pra Taubaté, eu vou dar um jeito de te encontrar, eu preciso te ver, eu tô com saudade. E aí eu vou pra Taubaté correndo, de última hora, e de repente eu volto e quando eu tô lá também eu levo o notebook, muitas vezes também tô trabalhando um pouco, o Flávio trabalhando, e eu não consigo encontrar essas pessoas. Parece até um pouco de desleixo meu, mas não é desleixo, é realmente falta de tempo. Porque eu preciso, pra eu conseguir ver essas pessoas, eu preciso deixar outras coisas em ordem e essas coisas pra mim, muitas vezes, são tão importantes que eu não posso deixar pra depois. Eu tenho que resolver agora. E eu tô agora, por até um bom motivo pra eu gravar esse vídeo, eu vou viajar agora em maio. Eu vou ficar 25 dias fora. eu não posso ficar sem vídeos aqui no YouTube, eu não vou deixar você na mão, e se eu ficar sem vídeo o YouTube também vai me penalizar. Eu não vou ter mais a mesma relevância que eu tenho na plataforma. Isso é o algoritmo, não dá pra lutar contra. Então, eu tô num ritmo de gravação muito acelerado pra eu conseguir tirar férias sem precisar gravar vídeo. Ah, então quer dizer que você vai viajar e não vai mostrar nada pra gente? Não, não é isso. Eu quero gravar algumas coisas, eu quero mostrar, mas eu não quero ter a obrigação de no momento de, sei lá, a gente resolver vamos sair pra jantar e eu falo assim, não, não posso porque eu tenho que editar um vídeo pra subir no YouTube. Isso durante as minhas férias eu não quero que aconteça. Se for um dia que a gente resolveu ficar em casa, tranquilo, e aí sim eu ter esse tempo de editar, eu vou fazer com o maior prazer e vou subir pra você esse vídeo. Inclusive, eu tô comprando equipamento pra poder fazer isso pra você com a melhor qualidade. mas se não der eu não quero sentir essa culpa por não ter feito. Eu sei que tem bastante gente já pedindo pra eu dividir se você caiu agora aqui de paraquedas não tá entendendo eu vou passar 25 dias na Califórnia com a minha família vai ter passeio de RV vai ter conhecer várias cidades a gente vai passar pela Highway 1 que é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo tem, vamos pra Disneyland vamos pra Universal também todas essas de Los Angeles não as de Orlando que são as mais famosas as de Los Angeles e eu quero claro, compartilhar tudo isso com você pelo Instagram acaba sendo mais fácil porque são vídeos rápidos sem editar mas eu também acho importante manter esses vídeos aqui no YouTube porque eles vão ficar pra sempre e é gostoso levar vocês comigo também mas eu não quero ter essa obrigação de durante a viagem editar e postar eu prefiro se eu não tiver tempo trazer esse conteúdo pra cá quando chegar de férias e aí eu começar a postar pra você por exemplo eu acho que vai ser muito legal vocês verem um RV que a gente vai estar o RV é aquele carro trailer, né? a gente vai alugar um trailer por cinco dias é um trailer pra nove pessoas então deve ser muito gostoso deve ser enorme um caminhão como é que vai ser dirigir aquilo eu não sei mas vai ser muito divertido tudo isso e eu quero te mostrar sim quero te mostrar eu vou te mostrar eu vou te mostrar eu só não sei se vai ser durante as férias então pra que eu não tenha esse compromisso lá eu tô sacrificando muito do meu tempo aqui eu tenho vários grupos de whatsapp de amigas que a gente conversa sempre que eu mal converso com elas hoje eu mal interajo porque eu preciso trabalhar eu preciso escrever eu preciso deixar tudo organizado eu preciso mandar todas as minhas propostas eu preciso fechar tudo agora pra esse mês de abril porque maio eu não vou estar aqui então é uma correria muito grande e eu confesso pra você que eu estou quase louca quase louca mesmo ontem eu cheguei no estado à noite tanto que eu nem dei boa noite no meu instagram que eu sempre dou bom dia boa noite ontem eu não consegui dar boa noite hoje eu não consegui dar bom dia hoje é quinta-feira esse vídeo vai ser postado amanhã pra mim então se você tá vendo agora ontem foi o dia que eu tava gravando olha como tá em cima da hora e aí eu não tô conseguindo muitas vezes dar bom dia boa tarde boa noite atualizar o que eu tô fazendo porque eu tô fazendo só a mesma coisa sentada na frente do computador trabalhando estudando depois sentada na frente da câmera gravando amo meu trabalho não troco ele falando nossa foi nada no mundo nem me dá oportunidade não só de conhecer pessoas bacanas como você mas também de estar perto da minha família mas estou exausta tô bem cansada tenho certeza que tirar um pouquinho de férias vai ajudar mas mesmo assim eu quero te contar que eu não tô dando conta de tudo que eu não tô muito bem com isso e que por mais que você conheça mil pessoas aquelas super mães saiba que elas são humanas acho que tá a gente precisa humanizar ou reumanizar essas mulheres mostrar pra todo mundo inclusive pra você que vive isso que você fique mais tranquila tá não existe heroínas eu falo que a gente é super mãe porque a gente faz mil coisas mas a gente não é super mãe no sentido de invencível a gente cansa a gente chora a gente desgasta a gente precisa de colo a gente precisa de acolhimento então eu tô aqui pra te mostrar que tudo isso é realidade pra todas as mães eu aposto pra você claro pode ter alguma mãe ou outra que encara tudo que pra ela todo mundo é lindo sim mas ela é minoria pra maioria não a gente enfrenta sim um leão por dia a gente sofre com muitas coisas que a gente não conseguiu fazer a gente não dá conta de tudo e sabia que é mais engraçado no final tudo tá certo não daquele jeito que a gente imaginou na casinha de campo de madeirinha com telhadinho viradinho mas de um outro jeito muito mais real que é a vida que a gente vive mesmo então vai dar certo mesmo não dando conta de tudo e não acha que isso é passar fracasso pros seus filhos ou pra sua família ou pra ninguém às vezes a gente tá tão preocupada com o que os outros pensam que a gente para de preocupar com o nosso coração o que a gente pensa não sei o que a gente quer então por favor pensa em você as suas prioridades você define as suas prioridades e assim que você definir as suas prioridades o que os outros pensam é problema deles espero que você tenha gostado desse vídeo desculpa o desabafo de uma pessoa que tá cheia de olheira cansada pronta pra se maquiar pra gravar um pouco mais e eu te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau